Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel já está no 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas e tem informações pra gente agora, né, sobre os trabalhos da Polícia Militar. A gente falou agora em pouco, aliás, nós abrimos o jornal de hoje, abordamos bastante esse assunto da segurança pública, né, muitos furtos registrados em Três Lagoas, a polícia fazendo o seu papel, que é prender os ladrões, os bandidos, mas, infelizmente, a gente vê que a justiça, né, a legislação, ela dá brechas aí pra que esses ladrões são soltos, né, a polícia prende, a justiça solta e, enfim, é complicada essa situação. Israel Espíndola é com você a partir de agora. Vamos saber aí um pouquinho mais do trabalho da Polícia Militar aqui de Três Lagoas. Muito bom dia novamente, bom dia a todos. Terminou no último domingo a Operação Boas Festas, onde foi intensificado o número de policiais militares na área central de Três Lagoas e vias de acesso de bairros e pontos turísticos também aqui da nossa cidade, tudo para tentar aí coibir aí os criminosos de agirem, né, e passar aí a tranquilidade pras pessoas que pudessem aproveitar aí as festividades de fim de ano. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Coronel Paulo, que é o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas. Bom dia, Coronel. Obrigado por nos receber aqui no Quartel da Polícia Militar. Qual é o saldo da Operação Boas Festas 2021? Primeiramente, bom dia, Israel. Bom dia, Ana Cristina, que está no estúdio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo canal TVC. Nós tivemos um saldo, podemos dizer, positivo, em razão de que na área central, que foi o nosso foco no comércio, principalmente a área central da cidade, nós tivemos registrados apenas cinco furtos, durante o período de 20 de dezembro até o dia 2. Então, é o número que nós consideramos, Ana Cristina, positivo, que é Israel. Talvez em razão da quantidade de policiais militares, do policiamento que foi intensificado aqui na área central da nossa cidade, eu creio que toda a população de Três Lagoas pôde observar a presença efetiva da Polícia Militar, promovendo a segurança, garantindo a segurança das pessoas que estiveram aqui, frequentando o comércio da nossa cidade. Então, digamos que foi um índice considerado positivo para a Polícia Militar. Agora, comandante, antes da gente falar de outros números, é importante ressaltar também o trabalho em conjunto com a Polícia Judiciária, porque esses casos de furtos também foram elucidados aqui na cidade. Sim, nós reforçamos o policiamento também no período da madrugada, ou seja, no período noturno. Até a data de hoje, nós estamos com o policiamento reforçado na madrugada, no centro da cidade. Então, são viaturas que fazem o revezamento, que abordam as pessoas que estão transitando, pessoas que não deveriam, digamos assim, estar transitando naquele horário, consideradas então pessoas suspeitas, certo? Até porque não tem uma atividade laboral naquele local, certo? São abordadas e, às vezes, Ana Cristina, inclusive, nós tivemos êxito em realizar algumas prisões de pessoas portando objetos para a prática de crimes e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Salve engano, três ou quatro ocorrências dessas foram registradas em razão desse trabalho excepcional que os nossos policiais militares fizeram aqui no centro da cidade e, até hoje, estão reforçando, realizando o policiamento na madrugada, principalmente na área central da cidade, para evitar os furtos que estavam ocorrendo, certo? Nos últimos meses. Então, nossa atenção está voltada para, principalmente, aqui agora na área central. Eu gostaria, Israel, de parabenizar a Ana Cristina a fala dela, no início da abertura dessa entrevista, quando ela disse que a Polícia Militar está enxugando gelo. E é uma verdade, Ana Cristina, estamos enxugando gelo, literalmente enxugando gelo. A população precisa saber disso, certo? Nós estamos realizando as prisões, estamos fazendo o nosso trabalho, entregamos os autores suspeitos, aqueles que são presos em flagrante na Delegacia de Polícia Civil, só que a gente sabe que, infelizmente, a lei trabalha, passa essa impressão, né? Eu digo porque os policiais militares reclamam para nós aqui, para mim, na situação de comandante, que logo eles veem essas pessoas novamente soltas na rua. Mas é uma questão de legislação, é uma questão que afeta a outros órgãos e a gente não vai entrar aqui em detalhes. Mas, enfim, eu quero dizer, ressaltar aqui, no que tange à Polícia Militar, nós estamos fazendo o nosso trabalho, sim. Estamos realizando prisões, estamos conduzindo para a delegacia, certo? Mas, infelizmente, enxugando gelo. Agora, comandante, infelizmente, algumas ocorrências acontecem, a Polícia Militar também não consegue estar em todos os cantos de Três Lagoas, e aí a população acaba achando assim, ah, falta policiamento. Ah, exemplo disso, os crimes de execução. Como é que a Polícia Militar está diante desses crimes que aconteceram aí nesse período? Bom, nós tivemos agora um caso, dois casos, na verdade, inusitados, em que teve aquele suicídio, né? Primeiro o homicídio, que é o feminicídio, seguido de um suicídio, e logo após nós tivemos um outro homicídio. No que tange ao esclarecimento desses crimes, a Polícia Civil e a Polícia Militar também, subsidiando com informações, sempre um trabalho conjunto, a Polícia Civil está fazendo um trabalho espetacular. Eu gostaria aqui de parabenizar o doutor Rogério, delegado regional da Polícia Civil, doutor Ailton, doutor Cassati, certo? Essa equipe de delegados e agentes, de escrivãs e investigadores estão fazendo excelente trabalho. Do total de crimes, Ana Cristina, que ocorreram na nossa cidade, dos 22 homicídios que tivemos aqui registrados em 2021, 21 deles foram esclarecidos. Esse é um dado, inclusive, passado ontem pelo doutor Rogério, que é o delegado regional da Polícia Civil. Muito bom, inclusive, né? Desculpa interromper, muito bom a gente ressaltar isso aí. Foi elucidado, ou seja, a Polícia Militar está na rua fazendo a patrulha e a Polícia Civil também está aí atuando na investigação. Para encerrarmos, comandante, que nosso tempo, infelizmente, é curto. Bom, a Operação Boas Festas terminou na última segunda-feira, mas a Polícia Militar continua aí com a sua patrulha ostensiva em toda Três Lagoas. Com certeza, para esse ano de 2022, nós vamos planejar algumas ações, já estamos planejando, nesse sentido, realizar algumas operações. O policiamento na área central continuará o reforço com as viaturas, inclusive, no período da madrugada. E gostaria de aproveitar, que a gente está finalizando, parabenizar, certo, todos os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, policiais comprometidos com a segurança, responsáveis, comprometidos com a segurança pública da nossa cidade. E que, nesse ano de 2022, quero desejar que nós possamos continuar com esse mesmo intuito de promover uma segurança pública de qualidade para a população de Três Lagoas, das cidades também na nossa região, Selvira, Água Clara, Brasilândia e seus distritos. Tá certo, comandante. Muito obrigado pela sua participação. Agradecer aqui ao comandante Paulo, sempre solisto à nossa equipe de reportagem, para estar esclarecendo e prestando contas do trabalho da Polícia Militar, como foi dito, né, está na rua, vai continuar na rua, tentando aí combater essa criminalidade que, infelizmente, já foi dito até por você também, né, Ana? Há brechas na lei que acaba favorecendo esses criminosos. Eu volto com você.